Olha, pra cê tá aí é cem reais, viu? Como é, amigo? Cem reais pra cê tá aí. Mas, amiga, eu tenho condição de comprar a praia. Eu tenho condição de comprar. Passa aqui nesse cartão, esses coqueiros aqui, pra aparecer na minha frente. Tá pensando que eu tô liso aí? Então, meu celular, assim, bora daqui, rapaz. Eu tô lhe perto de um preço de espetado, de cadeira, de nada.